Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que valor de previdência privada aberta deve ser partilhado na separação do casal. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ firmou o entendimento de que o valor existente em previdência complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, deve ser partilhado na separação do casal. Em fevereiro deste ano, a quarta turma havia adotado posição no mesmo sentido. Na época, o colegiado, ao analisar a dissolução do casamento com a morte de ambos os cônjuges, entendeu ser necessário colacionar no espólio os valores existentes na previdência privada aberta. No julgamento da terceira turma, prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrigui. Ela destacou que o regime de previdência privada aberta é distinto da previdência fechada e que o hipotético tratamento diferenciado entre os investimentos realizados em previdência privada complementar aberta, que são incomunicáveis, e os demais investimentos comunicáveis, possuiria uma significativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do casamento, uma vez que bastaria ao investidor direcionar seus aportes para essa modalidade para frustrar a ameação do cônjuge. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho